Rufinhos 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 Baleias Fala rapaziada, Gui na na voz Pra quem não me conhece, eu moro aqui na Austrália há quase 5 anos E hoje eu estou feliz e gostaria de compartilhar com vocês Essa felicidade e dizer pra você Pra quem não sabe, eu estou tratando um câncer Aqui na Austrália já faz 9 meses Hoje está fazendo 9 meses depois da minha cirurgia Eu completo hoje 9 meses De vida e isso é um motivo pra vir aqui Compartilhar com você, não desista Mantenha-se forte, a vida é bela A vida sempre foi bela, embora seja difícil A vida é muito bela Individi aqui com vocês que eu estou vivendo um momento bom Um momento feliz, isso é muito importante Até pro tratamento do câncer E pra você aí que está Tendo um momento de dificuldade agora Seja lá qual for o momento de dificuldade Só tenha calma Que as coisas vão se resolver, beleza? Gostaria de dividir aqui o que eu tenho sentido Esses últimos dias e o significado de vida Pra mim, mas antes de qualquer coisa, já deixa seu like Aqui no vídeo aí, é muito importante que você deixe seu like Muito obrigado por estarem sempre comentando aqui nos vídeos Se inscreverem no canal Muito obrigado por participarem aqui do nosso canal Ativem o sininho, é muito importante que vocês ativem o sininho Deixa aqui o comentário Esses comentários são bons porque ajudam A eu criar conteúdo e trazer mais conteúdos pra vocês, beleza? Bom, galera, direto ao assunto Eu estou muito feliz, muito feliz porque Independente das circunstâncias e dos nossos problemas A gente tem que entender que a vida continua Enquanto estamos aqui nesse mundo A gente precisa aproveitar da melhor forma possível E tem uma coisa muito importante Que eu gostaria de dividir com vocês hoje Cara, eu era um cara muito frio Pessoa que evitava muito dividir os seus sentimentos Aquela pessoa mais rústica Não, não divido meus sentimentos E os dias foram passando Os anos foram passando E eu aprendi que a melhor forma de você viver uma vida leve É quando você compartilha os seus sentimentos Você diz as coisas que você está sentindo Tanto as coisas boas como as ruins E isso foi me libertando, me libertando, me libertando E depois que eu descobri o câncer Isso ainda veio muito mais forte Antes eu já falava easy pras pessoas Facilmente, eu te amo, eu te amo Mas hoje, eu dizer eu te amo Isso vem ainda mais do fundo do meu coração Porque eu quero transmitir pras pessoas O que realmente eu sinto a respeito delas E isso tem feito os meus dias muito melhores E eu gostaria de compartilhar isso com vocês O quão bom é isso A gente ser mais aberto, mais verdadeiro Dividir com as pessoas que a gente ama Os nossos sentimentos Isso nos ajuda todos os dias Imagina eu nesse momento difícil da vida Mas o que tem me salvado realmente É essa minha forma de compartilhar amor E de troca receber o amor verdadeiro das pessoas E eu decidi vir dividir essa parte aqui com vocês Cara, se abra mais com as pessoas que você ama Diga pra elas que você ama muito elas Diga pra elas isso Porque quanto mais você diz pra elas Você recebe mais isso em troca E as coisas, os sentimentos, os feelings Se tornam muito melhores Isso vai te ajudar a seguir uma vida muito melhor Isso tem me ajudado muito Compartilhar os meus feelings Os meus sentimentos com as pessoas Porque tem deixado cada vez mais aberto Mais amplo Compreender mais a mim mesmo E eu acho que tudo isso Tornará muito mais leve E outra coisa que eu gostaria de dizer aqui pra vocês É sobre essa questão das pessoas terem medo Cara, de partirem dessa vida pra uma outra Cara, Guina, você não tem medo? Cara, eu não tenho medo Eu não tenho medo porque Isso, todo mundo vai passar por isso Inclusive, eu li um texto E até compartilhei esse texto no meu Instagram Quem quiser dar uma olhadinha lá no Instagram Sobre esse rapaz que tinha o seu cachorro E ele viajava pelo mundo E compartilhava suas histórias Junto com o seu cachorrinho ali que ele amava E ele escreveu um texto que eu compartilhei E faz todo sentido Por que você não tem medo de partir dessa vida Pra uma outra vida, Guina? Porque todos nós Independente se nós estamos sãos Se nós estamos saudáveis ou não Nós estamos partindo um pouquinho a cada dia Você que é uma pessoa sã Você pensar bem Cada dia que passa é um dia a menos na sua vida É um dia que você perdeu um pouquinho de vida, cara Então todos nós, no final Estamos indo pro mesmo lugar Pra mesma consequência de vida Então, cara, não é porque eu passe por uma dificuldade dessa Que a minha vida tem que ser diferente É por isso que eu vivo muito bem Feliz Aqui Fazendo tudo que eu gosto Compartilhando momentos bons Com pessoas que eu amo Isso é muito importante É muito importante entender Que a vida tá passando pra todo mundo Que todos os dias a gente morre um pouquinho E a gente deve aproveitar mais as coisas A gente deve se abrir mais com as pessoas A gente não deve ter medo da morte Porque é uma coisa que a gente não sabe o que acontecerá Eu não tenho certeza de nada Muita gente tem certeza do que vai acontecer depois daqui Eu não tenho certeza de nada Mas eu espero que sejam muito melhores Pra conhecer depois dessa vida Porque não faz sentido nenhum Somente acabar A gente fecha os olhos e acabar E eu senti de vir aqui Compartilhar com vocês essas coisas Assim, ó Você tá passando por momentos difíceis? Por dificuldades? Por problemas gravíssimos? Ou por problemas que você pensa que você não tem solução? Só senta, respira Faça planos pra tentar resolver esses problemas Nem nos piores problemas A vida não acaba As soluções sempre estão aí Galera, eu gostaria de dividir aqui Que eu tô muito feliz 9 meses de vida após a minha cirurgia Eu só agradeço por cada dia que eu tenho Então se eu nessa condição Estou agradecendo por cada dia que eu tenho Você também pode agradecer Independente das circunstâncias Dos problemas que você tem ao dentro Só agradeça Porque a vida é isso A vida é isso É cheia de obstáculos E a gente tá aqui pra passar por esses obstáculos Então vamos aproveitar o máximo de tempo que a gente tem aqui Tentar ser feliz o máximo de tempo que a gente tem aqui Aproveitei a vida Tudo vai se solucionar E esse era o papo que eu gostaria de dividir aqui com vocês Guira na voz Diretamente da Austrália Deixa aí seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa aqui o comentário que você queira saber sobre mim Sobre a Austrália Sobre o tratamento do câncer Que a gente pode bater um papo Beleza? Espero que você fique muito bem depois desse vídeo Espero que esse vídeo traga força Pra continuar lutando Correndo atrás das coisas que você planeja Beleza? Guira na voz Muito obrigado por tudo que vocês têm feito E te vejo no próximo vídeo Guarda uma foto Muito boa Quando vocês estão encontrando A câmera pode ver. O que são eles? Vocês são? Vocês estão vendo? Mami, olha isso! Mami, olha isso! Mami, olha isso! Não, 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 não! Golfinhos! 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 Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Olha! Olha! Vocês estão vendo? Olha! 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 Obrigado.